Buscando roupas para loja de 10 reais? Pois nesse vídeo eu vou te revelar um super fabricante que tem roupas a partir de 1 real e 50 centavos e no final eu ainda vou te revelar de graça o lugar que tem conjuntinhos calcinhos sutiã para loja de preço único. Esses conjuntinhos estão sempre entre as peças mais vendidas das maiores lojas de preço único e nesse vídeo você terá acesso a verdadeira fonte que nunca foi revelada em nenhum outro lugar. Sendo assim, se esse tipo de assunto te interessa, fique atento a cada detalhe que será mostrado aqui pois esse vídeo poderá ser sem dúvidas um dos mais importantes que você já viu na sua vida. Descobrir fornecedores confiáveis para loja de 10 reais é uma das coisas mais importantes que você poderá fazer para o seu negócio pois é conhecendo bons fornecedores que você conseguirá oferecer peças de qualidade para a sua clientela sem abrir mão de uma boa lucratividade. Os donos desse tipo de loja costumam comprar roupas para revender através do sistema de saldo e também através das fábricas. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma dessas fábricas para que você possa comprar no atacado pagando menor preço. Inclusive eu já tive o privilégio de ir pessoalmente nessa fábrica algumas vezes e vou te mostrar aqui nesse vídeo um pouco da fabricação das peças que acontece lá dentro dessa fábrica para que você possa conhecer um pouco melhor sobre a produção desse mega fabricante que envia roupas até mesmo para lojas do Brás em São Paulo. Mas antes eu preciso ser bem sincero com você aqui. Hoje na internet existem muitos golpistas se passando por fornecedores. Por isso o meu alerta para você aqui nesse vídeo é que você tome cuidado com quem você está comprando na internet. Eu vou te mostrar aqui a fábrica desse fornecedor justamente para você ver a prova de como ele é real. E recomendo a você que antes de você comprar com qualquer pessoa que se diz fabricante você também procure pedir para o vendedor da fábrica referências, fotos, vídeos da fábrica para você ver se esse fabricante é real de verdade ou se ele é só mais um golpista que está na internet. Dito isso vou te mostrar agora um pouquinho da produção através de um vídeo que eu fiz pessoalmente lá nessa fábrica que se chama Atacadão da Fábrica. Então dá só uma olhadinha aí no vídeo que eu gravei pessoalmente lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ó pessoal, vou começar a mostrar agora para vocês preços, os preços das calcinhas. Ele vai ter opção de calcinha aqui a partir de R$1,30. R$1,30 é o preço, né? Tem calcinhas aí a partir de R$1,30. E eu vou mostrar aqui quais que são os modelos que custam R$1,30. Vou mostrar também os outros modelos aqui também, em suplex. Enfim, vai mostrar aqui tudo para vocês aqui com calma, para vocês irem conferindo. Para começar, a gente tem aí esse modelinho aqui que é o de R$1,30, que é o modelinho infantil, ok? Então, o modelo que custa R$1,30 é o modelo infantil, que é o modelinho igual esse aqui, beleza? Igual esse aqui, ó. Filma aqui de pertinho, ó. Olha só, esse aqui é o modelinho que custa R$1,30. Aí, ó, são diversas estampas, ok? São diversas estampas que você pode estar aí conferindo, encontrando aí no catálogo aí do Atacadão da Fábrica. Aí, eles vão ter também a opção de calcinha adulto. Calcinha adulto que custa a partir de R$1,60. Eles vão ter os modelos, né, que custam a partir de R$1,60, são esses aqui, ó. Igualzinho a esse aqui, ok? E eles vão ter diversas cores. Então, você, quando solicitar o catálogo aí do Atacadão da Fábrica, através do primeiro link que está aqui na descrição, você vai encontrar diversas cores no catálogo. Ele vai ter rosa, vai ter preto, vai ter amarelo, vai ter diversas cores, né? Aí, olha só, pessoal. Vou mostrar aqui mais modelos agora aqui para vocês. Pode ver, ó. Todos esses modelos aqui são de R$2,70. R$2,70. E esse aqui é de R$3. De R$3. Esse aqui é R$3, né? É, R$3 porque ele é tipo um fuz. Ele estica muito, ó. Puxa aqui, pessoal. Ó, pessoal. Ele estica muito, ó. Ó, tá vendo, ó? Estica muito. Então, esse aqui é R$3. Aqui a gente tá falando de... É cueca, né? Não, calcinha. Calcinha, né? Ó, pessoal. Calcinha, ó. Ela estica muito. Ela é R$3. Qual que é a malha dela? Microfibra. 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 Aí a gente vai ter essa aqui correndinha, ó. Ela vem correndo e vem com esse detalhezinho aqui, ó. De pedrinha. De pedrinha. Essa aqui tá de quanto? De R$2,70. R$2,70. Ó, mais um aqui. Estica muito, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Qualidade total aqui. Qualidade total. Aí a gente vai ter também, ó. Mais um modelo. Dessa vez com lacinho, ó. Vem com lacinho. Fio dental. Fio dental. Esse aqui tá saindo, ó? Esse aqui é R$2,70 também. R$2,70 também, pessoal. R$2,70. Ele vem com esse detalhezinho aqui, ó. Que é o detalhezinho que eu mostrei, né? Ali o pessoal com o candinheiro e tal, né? Colocando os detalhezinhos. É esses detalhezinhos aqui, ó. Os lacinhos. Também tem os modelos de fio. Ó. Todos os modelos de fio eles esticam bastante. Eles já estão em R$46, R$48. Pronto. Esse aqui tá de quanto? R$2,70. É esses aqui... Só esses maiores que é de três. Esses outros é todos R$2,70. Todos R$2,70. Né? Vai ter assim, ó. Também, ó. R$2,70 também, ó. Aí assim a gente tem que ir com algodão e com microfibra. Ó. Com algodão e com microfibra. Também diversas cores, ó. Também, ó. Ó. Estica bem aqui também, ó, pessoal. Super indicado pra você aí, ó. Que você que tá querendo aí um fabricante. É... Precisando, né? Montar um atacado aí na tua região. Quer ter preço bom aí de atacado aí na tua região. Esse fabricante vai tá te ajudando. Porque ele tem preço também pra você que quer ser atacadista, distribuidor aí de calcinhas aí na tua região. Ó. Vai ter também aqui mais, ó. De microfibra. São esses aqui, né? É. É microfibra. Aquele outro é o ruban. É. Olha aí, ó. Estica também, ó. Estica também. Bem completo, ó. A gente vai ter também essa outra aqui, ó. Também, ó. Mais uma que vem com detalhezinhos de pedrinha aqui também, ó. Ó. Detalhezinhos de pedrinha também. R$2,70. R$2,70. É. Ó, pessoal. R$2,70 também, ó. R$2,70 também. Aí, se você quiser lisa, também vai ter lisa, ó. Também, ó. Ó. Ele vai ter aí também lisa. Olha aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Qualidade total. Aí aqui, ó. Vai ter mais cores aqui, ó. Diversas cores, ó. Essa aqui é a G. Ela é maior. Essa aqui é a G. É. Questão de tamanho, né? Quais são os tamanhos que vocês têm? Tem 42, 44. Sempre ela varia. Porque depende também da mulher. Tem mulher que vai ser mais apertada, mais jogada. Sei. Aí um... Mas elas, todas elas esticam. É. Outro ponto importante também. O pessoal também pergunta muito a respeito de tamanho, né? A respeito de tamanho. Como que funcionam os tamanhos das calcinhas aqui? Todos eles têm no catálogo. Porque a gente coloca o viés na máquina. Toda ela é um tamanho só. O modelo que vai, que você pede, é um tamanho só. Aí no catálogo, todos os modelos... Ó. Ela vai mostrar o catálogo agora pra vocês aí, ó. Rapidinho. No catálogo... Todos os modelos, quando você vem aqui, apertar... Aí, ó. Esse aqui veste do 42 a 46. E já se você for em outro... Em outro modelo... Aí também, ó. Dos 38 ao 44. Ele é um pouco menor. Todos os modelos mostram o seu tamanho. Esse aqui é do 46 ao 52. Olha aí. Perfeito. Pessoal, ó. A Clívia. A Clívia também tem aqui no atacadão da fábrica. Comissão de cuequinha box infantil, ó. Ó. Como essas aqui. São várias estampas, ok, pessoal? São várias estampas. E é os três tamanhos. PMG dele. PMG. Aí ele é com quatro. O kit infantil, ele vem com quatro cuecas no pacote e é a 12 reais. Quatro cuecas no pacote a 12 reais. Ou seja, quatro cuequinhas dessas assim, ó. Cuecas box. Olha o detalhe aqui, ó. Só, ó. Detalhezinho da costura, ó. Também fabricado aqui, ó. Tudo aqui. Tudo fabricado. Aqui também, com o Mikael, aqui na fábrica deles. A fábrica que eu mostrei pra vocês. Eles fabricam também esse tipo de cuequinha aqui. Se você tá também interessado aí em comprar cueca, né? Pra você que tá interessado aí em comprar cueca box no atacado. Cueca box infantil. Uma dúvida. Tu fabrica também cueca box adulto, se a pessoa quiser? É. A gente tem. Fabrica também, né? Tem adulto também. Tem adulto também. Aí é com os três. Vem com três. Sendo que o kit vem com três, mas é a 12 também. Aí tem MGGG. Ele com três. MGGG. O kitzinho. E sai a quanto? A 12. A 12. Pronto, sai a 12 reais, pessoal. A 12 reais o kitzinho aí que vem com quatro cuequinhas. Com três. Com três cuequinhas. É. Ó. O adulto vem com três e o kit infantil vem com quatro. Pronto. Ó. Tem também o chocinho. Aí também tem a calcinha box feminina. Porque ela é muito procurada. É uma novidade do catálogo da gente. Ó. Aí tem PMG e GG. Tem os quatro tamanhos dela. Ó pessoal, detalhe, ó. Vem também com lacinho, ó. São diversas estampas também, ok? Disponíveis. Ela sai a quanto? Ela sai a 12 com três o kit dela. Sai a 12 reais o kitzinho com três. 12 reais o kitzinho com três. Muito barato, pessoal. Muito barato. Aí também de novidade pra vocês tem o Baby Doll. A gente tem três tamanhos dele. Três modelos. E é GGG os tamanhos que a gente tem. Tem esse modelo. GGG. GGG, é. Olha só. Aí tem, vai ter esse modelo aqui. E esse outro modelo mais curtinho, que ele é o mais procurado. E tem esse modelo aqui também. E a gente também tá com uma novidade. Que ele é o Espera Marinho. Olha aí, pessoal. Que ele é todo de renda. Todo de renda. E tá saindo a quanto? A 10. 10 reais. O Espera Marinho saindo aí a 10 reais, pessoal. São várias cores também, né? É, são várias cores. Todos os modelos da gente tem 10 cores. Olha aí, pessoal. 10 cores. 10 cores que vem aí. E assim, ó. O chocinho. De renda. Olha aí. Perfeito. E a brusinha. É. Tudo em renda, pessoal. Tudo em renda. Mas tem esse de todos aqui. É. Olha aí, ó. Essas cores aí, todas as cores do Espera Marinho, né? Todas essas aí são cores, né? Amarelo, vinho, rosa, azul. Coral. Coral, né? Branco. Branco. Preto e vermelho. Preto e vermelho. E esse aqui é os kit box de feminino. Kits in box. Que também tem variada as cores. É, kits in box também, né? De feminino, também bem variada. Tudo isso aqui, ó. Já é pedido também, que tá sendo separado. É, tá sendo separado, né? É, tá tudo sendo separado aqui. Ó, pessoal. Ó, essa parte aqui, ó. É tudo pedido, ó. Tudo pedido. Tudo encomenda que vai sair aqui, ó. Essa semana pra todo o Brasil aqui. Pelo Mikael Atacadão da Fábrica. Cada saco desse aqui. Cada saco desse aqui. É, tá aí com encomendas, né? Tem encomenda do Brasil inteiro. Tem do Norte. Do Sul. Do Sudeste. Enfim, do Brasil inteiro. O pessoal do Brasil inteiro encomenda aí com o Mikael Atacadão da Fábrica. Já desse outro lado aqui, ó. Esse outro lado aqui é tudo peça aqui, né? Que tá sendo separado aí pra pedido também. Pra encomenda que vai ser também enviada aí pro Brasil inteiro. Beleza? Ó, aqui em cima também, ó. Ó. Aqui em cima também, ó. Já tem aí mais algumas peças também. Ok? Então isso aí é pra vocês verem que o Mikael Atacadão da Fábrica é uma empresa séria que envia as mercadorias aí pra você, ok? No Brasil inteiro. Sem você se preocupar aí, ok? Sem você se preocupar pra você tá comprando aí no Atacadão pela internet com total segurança através do número de zap que a gente vai deixar no primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo. Ó, Clívia. Se a pessoa quiser pegar em grande quantidade, assim, 200 peças, 300 peças, ela consegue também negociar alguns valores aí? Alguns valores? Alguns valores sim, porque muitos valores que estão lá já é o mínimo que a gente pode fazer. Mas quando pega de muitas quantidades a gente... É, aí... Porque o pedido mínimo do catálogo é 100 peças, podendo variar 10 por modelo. Olha aí, tá vendo aí? Então assim, a pessoa pode variar. Se quiser pegar o conjuntinho... 100 peças, 10 modelos desse, não, 10 cor desse, 10 peças desse, 10 dessa, aí completar a gente 100 peças. Sim. Consegue variar, consegue variar. Então assim, você pode comprar aí um pouquinho de cada peça. O pedido mínimo são 100 peças. São 100 peças, podendo variar 10 por modelo. É, o pedido mínimo são 100 peças, podendo variar por modelo, ele envia pra todo o Brasil aí, através de transportadora. Correios vocês fazem também? Correios? Faz, sim. Faz também correios. Excursão, se você conhece alguma excursão que vem aqui pro Modo Center na cidade de Santa Cruz do Caparibe. Então é um fabricante completo pra você que tá buscando roupa pra loja de 10, loja de 20, loja de 30, enfim, loja de preço único em geral, né? Uma calcinha como essa aqui, que a gente mostrou aqui, por exemplo, a 1 real e 30 centavos, você consegue vender aí tranquilamente aí em uma lojinha de ponto 10. Ela tem também aí os conjuntinhos que você pode vender aí em tua lojinha de ponto 20, enfim, é uma fabricante completa aí, da parte tanto de calcinhas, como também da parte de conjuntinhos, né, também, né, conjuntinhos, shortinhos. É, conjuntos, shorting, sutiã, tem de tudo no catálogo. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Ó, pessoal, ó, aí é o seguinte aqui também, uma última dúvida, né, também que eu quero tirar, que eu já tô tirando aí algumas dúvidas, né, porque o pessoal, principalmente, né, aí quem tá começando agora, né, tem. Bem, é, uma outra coisa, você fabrica também a peça com a marca da pessoa, se ela quiser? Assim, se for de muita quantidade, porque como aqui a gente sai muito, sai em torno de 60, 70 mil peças aqui, a gente não pode ocupar outro coxureiro só pra colocar a etiqueta. Mas se for de muita quantidade, a gente dá um jeitinho que consegue. É, dá um jeitinho que consegue. Então, por exemplo, se você é alguém que quer produzir aí, é, moda íntima aí com tua marca, você também pode. Agora, claro, né, a gente vai ter que negociar aí com o atacadão da fábrica no WhatsApp, aí questão de, é, de valores, de quantidades. Então, tudo isso aí, você também pode estar negociando aí com o atacadão da fábrica. Se você tá começando agora, tem aí o sonho de empreender, né, de melhorar aí a vida financeira da sua família e tá querendo investir aí um dinheirinho aí, é, comprando no atacado, as calcinhas, os conjuntinhos pra vender aí na tua região, eles têm o pedido mínimo aí, né, de 100 peças, aonde, ó, você não precisa de muito pra você começar, ok? Você não precisa de muito. Como vocês viram aí, as peças são baratinhas, né, R$1,30, R$1,60, né? Então, assim, com pouquinho você já consegue também tá começando. Pode estar comprando com segurança, porque esse é um fabricante que vai enviar a mercadoria pra sua casa sem você ter dor de cabeça aí. A mercadoria vai chegar na sua casa sem você precisar se preocupar em tomar golpe. E eu vim aqui pessoalmente na fábrica dele pra mostrar pra vocês que ele é um fabricante sério, beleza, pessoal? Então, assim, se você gostou desse vídeo, já vai deixando teu like, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho aí pra não perder as nossas novidades. E deixando aqui embaixo também o teu comentário, me dizendo o que você achou desse vídeo. E clica também no link da descrição, né, Clívia? É, pra solicitar o catálogo, fazer suas encomendas aí com o atacadão da fábrica e já tá aí investindo aí no teu futuro aí pra você tá mudando a sua realidade. A gente também tem o Instagram, tem TikTok, aí se tu quiser tá deixando uma descrição Tem Instagram, tem TikTok, né? Pra mostrar toda a fábrica, porque tem gente que fica com medo, né? Exatamente, exato. Com medo, porque como é muita mercadoria, tem gente que pensa que é golpe, mas a gente tem Instagram, tem TikTok, muita gente às vezes liga pedindo quando vai comprar muita quantidade pra mostrar a fábrica, pra mostrar as peças. A gente faz chamada de vídeo também. É, ó, faz chamada de vídeo. É muito importante, né, Clívia? Eles fazem chamada de vídeo. Você vai fazer aí teu pedido. Ó, cara, quero ver se você enviou. Ela faz a chamada de vídeo. Faz a chamada de vídeo. Quando a gente envia, manda o comprovante. É, porque tem discussões que mandam o código de rastreio. A gente manda pra rastrear onde tá a sua mercadoria, qual cidade tá, se falta muito, se falta pouco. É, tudo isso aí, a Clívia, né, o Micael, a Clívia, tem a Clívia, tem o Micael, o pessoal do Atacadão da Fábrica aqui é parceiro do nosso canal, é um pessoal sério, pessoal sério, que não vai te deixar na mão. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com medo. Se eu tô aqui mostrando, né, dando meu voto de confiança, colocando minha cara aqui, porque é de confiança, pessoal, porque é de confiança, ok? Então clica no primeiro link aí da descrição do vídeo, aí a Clívia vai te atender aí junto com o Micael, né, Clívia? Da melhor maneira possível. Aí, qualquer dúvida que você tiver aí, pergunta aí, fala que veio do Leandro Souza, ok? Que eles vão te atender aí da melhor maneira possível. E olha só, se esse vídeo tá te ajudando até aqui e você ainda não deixou o seu like, não perde tempo. Deixa teu like aí pra fortalecer o nosso trabalho. O teu like é muito importante e nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Nesse vídeo de hoje aqui eu tô gravando ele, ó, gripado. Inclusive, não sei se você notou, tá até saindo água aqui do meu olho, porque geralmente quando eu gripo sempre sai água dos olhos. E eu tô gravando aqui, tô no esforço aqui pra trazer pra você esse conteúdo que eu sei que vai te ajudar bastante. Então se você puder me ajudar aí, ó, deixa teu like aí, porque, ó, dá uma força danada pro nosso trabalho. E olha só, você se lembra que no início desse vídeo eu prometi te revelar a fonte que vai te ajudar a encontrar conjuntinhos calcinhos sutiã direto das maiores fábricas. Pois então, aqui nesse vídeo eu quero te dizer qual é o fabricante que trabalha aí com conjuntinhos calcinhos sutiã que você poderá tá revendendo aí na tua lojinha de preço único. E o nome desse fabricante é também o atacadão da fábrica. Sim, o atacadão da fábrica também trabalha vendendo aí conjuntinhos calcinhos sutiã. E através do link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com o contato dele, você poderá solicitar também lá no catálogo aí as fotos e imagens, né, dos conjuntinhos conjuntinhos calcinhos sutiã. Então, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo, fala aí com o atacadão da fábrica pra ter acesso ao catálogo completo dele e conhecer também aí os conjuntinhos calcinhos sutiã no atacado. É um preço muito baixinho pra você revender lucrando muito. Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like, compartilha ele com os teus amigos para que assim ele possa tá ajudando mais pessoas. E se você gostou da ideia de conhecer o catálogo do atacadão da fábrica, quer comprar com esse fabricante direto da fonte, sem correr risco, com total segurança, vai aqui, clica no primeiro link da descrição e solicita o catálogo aí do atacadão da fábrica. E eu vou deixar aqui ao lado outro vídeo também muito interessante que vai te ajudar também a encontrar roupas baratas no atacado. Então clica aqui ao lado pra gente continuar a nossa conversa. Te espero no próximo vídeo. Tchau.